Pequim Londres Rio Medalhista mundial no Lyon da França Campeão Pan-Americano México Toronto Rio Campeão e recordista brasileiro nos 100 metros rasos 200 metros 400 metros E 800 metros rasos Um dos maiores medalhistas da América e o maior campeão brasileiro Sem habilidades Sem privilégios Sem apoio Sem condições perfeitas Sem medos Sem desculpas E sem limites No Limites! Uau! No Limites! No Limites! No Limites! No Limites! Go Limites! Go! Go Limites! Tchau, tchau